Bom, eu não sei se isso é uma confusão exatamente, mas eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada. Eu tenho um desejo irresistível de ficar inventando coisas novas, de ir para lugares diferentes, de viajar. Eu moro em São Paulo, Rio, estou sempre com uma mala pronta, sou gaúcha, vivo viajando. Deu 15 dias, se eu não tenho uma viagem marcada, eu marco, eu arranjo um jeito de viajar. Então isso de mudar de lugar, viajar, inventar coisas diferentes, ir para o mesmo lugar, até no trânsito, de jeitos diferentes, escutar ritmos que eu nunca escutei, conversar com pessoas que eu nunca conversei, é um hábito legal, sim, mas é uma coisa imperativa para mim, eu tenho que fazer isso, porque senão eu sinto que está faltando alguma coisa.